Ai ai, vídeo de treta que eu tô ligado que vocês gostam, então vamos lá. Bom, não sei se eu posso chamar isso de uma treta, tá mais pra uma desavença, um acontecido, um caos, uma história. Vou tentar explicar tudo aqui nesse vídeo e vamos ver se a gente compreende aí. Bom, estou aqui na Red Star, servidor de survival, e já faz um bom tempo que eu não jogo aqui. Eu dei um tempinho, tava esfriando a cabeça pra não falar nada no calor do momento, nem falar besteira, tá ligado? E não... cara, como que eu posso falar isso? E não ofender, talvez, ninguém? Acho que ofender não seria a palavra, enfim. Pra não enrolar muito, eu vou direto aos assuntos. São um ou dois tópicos que esse vídeo vai ter, ou pontos, e eu não quero ficar me estendendo muito aqui, porque senão já viu, vou ficar conversando até amanhã. Pra ser bem sincero, foi a mesma coisa de sempre que aconteceu. Eu grindei, joguei pra caramba, farmei, matei mob, construí minha base, construí meus itens, craftei meus itens, etc. E apareceu um player me pedindo item emprestado. Cara, é tiro e queda. Todo servidor tem isso. Aparece alguém que vê que tu tá ficando forte e se interessa, quer fazer aliança ou quer te ajudar, e às vezes acaba atrapalhando. É bem complicado isso, porque já me aconteceu centenas de vezes, literalmente. Nesse caso em específico aqui, foi com o item do servidor, item pago. Não quero tocar muito nesse ponto também, sobre page win, porque é complicado, né? E, basicamente, todos os servidores, tanto nacional quanto gringo, são page wins. 90% vai, digamos assim. Bom, como eu falei antes, esse não é um tópico que eu quero entrar, então não vamos conversar muito sobre isso. A questão aqui é a minha espada que eu perdi, mano. Bom, mano, o Iago me convidou pra jogar aqui nesse servidor. Ele é um viewer aí do canal, que tá participando desse projeto. E eu vim aqui prestigiá-lo. Comecei a jogar, comecei a grindar, comecei a fazer lives, vídeos, shorts. E fui recompensado por isso, vai, digamos assim. Eu ganhei tag aqui nesse servidor, vai, mano. E isso me deu acesso a um VIP. Inclusive, posso pegar um kitzinho aqui, ó. Separar já essa caixa lendária aqui no meu ender chest, porque ela não funciona. E a gente vai abrindo elas lá no spawn enquanto eu converto. Ué, a textura não tá funcionando. Ok. Se eu não me engano, se eu der o warp caixas aqui, eu sou teletransportado até aqui as caixas. E, caraca, esse spawn aqui fica bonito com essas shaders. E, caixa básica? Tá. Eu acho que todas as caixas estão bugadas. Ou o spawn desclaimou, mano. O que que tá acontecendo aqui? Barra caixas? Sinceramente, não tenho a mínima ideia do que aconteceu aqui. Algum glitch, algum bug com o plugin deve ter corrompido. Eles devem ter trocado, sei lá. Enfim, um dos meus kits, eu não sei especificamente qual, mas ele vem a look blocks. 10 look blocks. E o Iago também me setou algumas pra mim abrir durante uma live. E nesses itens, nesses itens não, nessas look blocks, eu acabei ganhando item bem raro aqui no servidor. Inclusive, o melhor item do servidor, na minha opinião, que são esses itens da sorte. Luck, pickaxe, luck. Eu não sei falar a machada em inglês, enfim, não sei pronunciar. Eu acabei ganhando uma Lucky Swords, uma espada da sorte, que tinha a pilhagem 10. E, cara, ela era muito roubada. Ela era muito boa. Eu gostava muito dela. Por quê? Eu deixava o Minecraft aberto aqui na minha farm de Blaze. Que, inclusive, eu mudei ela um pouquinho desde a última vez que eu mexi nela aqui. Bom, eu deixava aqui, estacando o Blaze. Eu até mostrei pra vocês nos vídeos passados aqui no servidor. E ia jogar outro jogo. Fiz até um anti-AFK que, na real, foi o Eu de Bala que fez. Ele tá até online aqui, ó. Aquele que tá com a tag suporte, Eu de Bala. Ele fez um anti-AFK pra mim. Enquanto eu tava FK aqui, deixando estacar a Blaze. E, cara, eu não quero ofendê-lo, vai? Que ele leve pra um lado negativo esse vídeo, nem nada do tipo. Provavelmente, nem vai se importar, né? Porque ele tá de suporte agora no servidor. Acho que ele tá na staff. E, se eu não me engano, o suporte é um cargo maior do que ajudante. Então, provavelmente, ele tem até a Game Mod. Ele é bem viciado aqui no servidor. Então, tanto faz. O ponto é que ele foi um dos players que assistia minhas lives aqui no servidor. E ele tava se envolvendo muito comigo aqui. E ele acabou pegando alguns itens emprestados. Ele ganhou, digamos, que uma liberdade minha, tá ligado? Eu dava trust pra ele aqui no meu mundo. Não, no meu... Na minha base, vai, digamos assim. Que é esse lugar aqui. E ele vinha aqui, conversava comigo no chat. Me ajudava a fazer algumas coisas. Me emprestava alguns itens. E é isso. Só que ele faz isso, pelo que eu percebi, com todo mundo aqui no servidor. Por quê? Eu não tenho a mínima ideia, velho. Coisa deles. Bom, acabou que nessas de permissões aí, e deixar ele à vontade, eu fiquei FK com a minha espada de loot em 10, destacando o Blaze aqui. E ele vinha me pedir ela emprestado pra farmar os Blaze. A minha mob trap, como eu falei pra vocês, ficou bem popular aqui no servidor, né? A galera tava usando pra caramba. Tanto o pessoal da live, quanto o pessoal que spawnava aqui no servidor. Porque, como eu disse antes, a minha base é perto do spawn. Naquele lugar que a gente acabou de ir ali pra tentar abrir as crates, inclusive. Opa, joguei um item fora, que eu não queria. Bom, e como eu tava dizendo, então... Daí, eu dei trust pra ele, porque ele me ajudava. Ele me ajudava a construir, me emprestava alguns itens também, às vezes. Me conseguiu um item também muito bom, uma vez, de voar igual criativo. Não era permanente. Ele sumiu quando eu desloguei, né? Quando eu me teleportei, na verdade. E, como a gente compartilhava essa minha melhor espada do jogo, na minha opinião, deixar bem claro isso, a Lutin10. Teve uma vez que ele tava com uma dessas pessoas que ele fica ajudando e conversando aqui no servidor. E ele emprestou a minha espada pra aquela pessoa. E a pessoa era meio noob, sem ofensas, é claro, né? Era uma streamer, uma tiktoker, uma youtuber, sei lá o que era aquela pessoa. E, segundo o que me contaram, quebraram a minha espada, cara. E aquilo me desanimou pra caramba, me deshypou pra caramba aqui do servidor. Porque eu tava meio que competindo pra pegar money top, né? Não sei se vocês lembram. E aquela era, basicamente, a minha fonte de renda aqui no server, velho. Aquela espadinha. Era baseada naquilo, a minha fonte de renda aqui no servidor. Então, perdi ela, já era, tá ligado? Não tinha mais muito como farmar. Eu até tentei com a espada do kit mensal aqui. Ela tem empilhagem 6. Não era a mesma coisa, mas tava rendendo um drop legal. Até que, adivinha só, o P2W volta a atacar novamente, velho. Não julgo, como eu disse antes. Não quero atacar também, nem ofender nada, nem ninguém aqui. É o meio que a rapaziada acha pra sustentar, né? Pra manter as dívidas aí do servidor. As hosts, etc. Então, eles meio que balanceiam o servidor pra tornar ele P2W. É isso que acontece muito aqui nesse servidor. Novamente, enfatizando aqui, sem querer ofender. Bom, pra resumir, eles ficam mexendo o tempo inteiro no servidor pra deixar ele cada vez mais P2W. E removeram, como que eu posso falar? Removeram a possibilidade de players normais tirarem e moverem spawners. A gente tinha essa possibilidade antes e agora não tem mais. Eu até comentei num vídeo que eu ia fazer este item aqui. Pickaxe of Contentment. Acho que é assim que fala. Pra pegar spawners, só que, adivinha só, não funciona. Ó, tá vendo? Tem sete spawners de zumbi aqui. Quebrei o bloco e nada acontece. Você precisa de uma toque de seda para quebrar o spawner. Posso tentar remover com uma toque suave, que no caso é o toque de seda, né? Só muda aqui... Tá em português de Portugal, é isso? Idioma. Deixa eu botar o meu em português de Portugal aqui pra ver se fica com o mesmo nome, velho. Toque de seda. É a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, ó. Não dropa também. Posso tentar com picareta explosiva, posso tentar com picareta de fortuna, qualquer coisa, velho. O spawner não dropa. Porque o que eles fizeram? Removeram essa possibilidade, como eu falei antes pra vocês. Pra fazer o quê? Colocar num kit, mano. Se a gente vir aqui em kits VIPs, o MVP, eu acho, que é o que eu tenho acesso, não? Bom, eu não sei. Eu sei que o único modo de conseguir remover o spawner agora é com uma picareta de toque de seda nível 2, ou em português. Velho, eu esqueci como é que fala em português. Toque suave? Não, toque suave era antigamente, né? Não, não. É toque suave sim ainda. Bom, enfim. Apenas com uma toque suave nível 2 a gente pode remover o spawner agora. E adivinha só onde que a gente consegue este item no kit VIP, velho, do melhor VIP aqui do servidor. Que custa, eu não tenho a mínima ideia, mas provavelmente deve custar mais de uns 50 reais. Então, é complicado, mano. Tá ligado? Ah, é. Bom, fora terem mudado o modo de remover os spawner, mudaram também o modo de matar mobs. Se a gente for analisar aqui, eu tenho força 2 e uma espada com afiação 7 e um blaze. Eu posso irritar esse blaze aqui, velho. Que ele não dropa nada. E ele também não leva mais hit kill. Vocês lembram que antes eu matava ele muito, muito, muito rápido, tá ligado? Se eu ficasse spamando o clique aqui. Agora eu posso fazer o clique que eu quiser aqui. Ele vai morrer nessa mesma velocidade. Lenta pra caramba. E basicamente não dropa mais nada, velho. Antes eu enchia inventários em minutos aí. Em, sei lá, questão de 10 minutos eu já tava com um inventário cheio de blaze rod. E isso tava dando grana pra caramba, mano. Bom, grana pra caramba eu posso estar exagerando um pouquinho, né? Mas tava dando um money bom. Tanto é que eu tava competindo pelo money top com o caôzinho, se eu não me engano. Se a gente escrever aqui money barra money, dá pra ver, ó. Top jogadores. Acho que o caôzinho desistiu também, velho. Bom, a questão é que mexeram no modo de matar os mobs também. O money, mano, simplesmente por razão alguma resetaram o money top inteiro. Todos esses caras que estão aqui agora não estavam aqui antes. Com exceção desse batata doce. O resto tudo eu acho que não tava aqui no money top. E todos os outros que estavam sumiram, simplesmente sumiram. Assim como eu. Provavelmente desistiram também, tá ligado? Porque, cara, é muita parada sendo mexida por dinheiro, tá ligado? Eles ficam trocando tudo o tempo inteiro pra conseguir mais grana, velho. E fica meio paia pra falar a verdade. É até meio hipócrita da minha parte, né, falar isso. Reclamar de mercenários, mas pra falar bem a verdade eu nem me importo, tá ligado? Eu só me importo mesmo com o conteúdo. Tendo conteúdo pra me gerar aqui no servidor tá bom. Nem me importo com o servidor e muito não. Porque como eu disse pra vocês, já é a centésima vez que isso me acontece. De perder e ter em OP. De servidor sendo OP2IN. De staff abuser. De... Mano, já aconteceu de tudo aqui comigo nessa minha jornada. Então, nem me avolo mais. E é isso, velho. Só dei uma desanimadinha aqui do survival do Red Star. O principal foco deles, que é o slime fã, não funciona os itens, mano. Deu um certo trabalhinho fazer essa picareta aqui. Eu fiz várias máquinas do slime fã aqui. Aqui, se a gente for ver, ó. Tá meio escuro, não dá pra ver por causa das shaders. Mas, confia, velho. Eu tenho uma máquina de slime fã aqui, ó. Tenho outra máquina de slime fã aqui. Tenho máquina de slime fã ali. Tenho máquina de slime fã pra tudo quanto é lado, mano. Só pra fazer esse item aqui. Aqui também tá cheio de itens do slime fã. Ó, esse Iron Dust. Golden God. Basic Circuit. Gold Dust. Enfim. Fiz muita coisa pra fazer esse item aqui que não funciona, tá ligado? Meio... Mais uma parada que meio que me decepcionou aqui no servidor também. E, cara. Fora tudo isso. Mexeram com as skills também. Porque também não faço a mínima ideia. Eu tinha muito nível de muita coisa. Escavação, por exemplo. Eu tava um nível alto. Nível 10, se eu não me engano. Já tava dropando diamante das minhas escavações. Que era uma das minhas estratégias. Se a gente for ver por aqui, ó. Deve ter umas áreas escavadas que eu escavei. Eu perdi. Agora eu não lembro muito bem onde que era. Se eu não me engano. É aqui, ó. Por aqui. Espada. Eu tinha muito nível em espada. O que me fazia dar um pouco mais de dano também. Resetaram, mano. Simplesmente, do nada por nada. Trocaram o plugin e resetaram. Por que eu não tenho a mínima ideia. Não sei também. Porque eu não acompanho muitas redes sociais aqui do servidor. Então, eu não sei o que aconteceu pra eles estarem fazendo isso. E é isso, velho. Acho que não tem mais muito o que falar, não. Sobre aqui o survival da rede estar. Provavelmente eu vou estar dando uma longa pausa aqui. Até a próxima temporada. Ou, sei lá. Até eles darem uma atualizada aqui no servidor. Eu vou ficar um tempinho off. Não tem mais muito ânimo. Nem vontade de jogar. Porque é paia, velho. É bem paia, pra falar a verdade.